Eu deixei de navegar, afraguei-me dentro de mim Como pode não voltar a falta que eu não fiz Na calma do mar, entre o sopro do vento Me inspirar as ondas do tempo Eu cheguei a encontrar um chão, mas não fiquei Depois de perceber o medo de deixar dentro do mar Eu fulgo no peito, meio mergulhar Contra o tempo Eu deixei de navegar, afraguei-me dentro de mim Eu deixei de navegar, afraguei-me dentro de mim